Oi, tudo bem? Estou aqui e vou ensinar para vocês uma invenção que eu tive com tilápia St. Peter, se chama assim White Joe. Esse White Joe vai utilizar limão, molho de ostras, hortelã e a pimenta tabasco. O grande segredo não é o sushi em si, porque o Joe todo mundo já sabe fazer. O que eu achei aqui que é uma descoberta, que eu não vi em nenhum lugar, em nenhum site, é a referência da tilápia St. Peter, temperada com creme de ostras, o limão e a hortelã. Então, esses três ingredientes tornaram o sushi com sabor bem agradável e a pimenta tabasco foi só para dar um toque picante no sushi. Espero que tenham gostado e aguardem que estarei criando mais opções de receitas para a tilápia St. Peter, que eu me apaixonei por ela. Tchau. 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 Tchau.